Você sabia? Então nós enviamos uma mensagem, a mensagem 011, à Câmara de Vereadores, e lamentavelmente a maioria dos vereadores votou não. Meu voto é não? É não. Não é não. Meu voto é não. Sacanagem isso. Eles estão contra a gente. Diante disso aqui, Neilton vai fazer o quê? Vi Neilton Moulin trabalhar com a gente. Eu não sabia disso. Eu fiquei surpreso pelo vídeo. Agora é unir pra avançar. Neilton Moulin, prefeito. Escola Municipal João Cabral de Melo Neto, agosto de 2012. A rede comandada pela prefeita Aparecida Panissé, ainda está longe do ideal de qualidade no Ministério da Educação. A escola com pior desempenho da rede é a João Cabral de Melo Neto. Escola Municipal João Cabral de Melo Neto, setembro de 2016. Criança já levanta de manhã sabendo que vem estudar. Tem lugar pra vir estudar. O prefeito mudou a escola, né? Com a entrada dele já ficou diferente. Não era assim. A escola melhorou tanto em questão de qualidade de ensino, quanto de prédio que a gente recebeu. De último lugar estamos em décimo terceiro. Hoje é uma outra escola, uma escola diferente. Uma escola onde o aluno vem com vontade de estudar. Eu peguei o livro, comecei a ler. E um novo mundo, entendeu? Mágico assim, mais legal. A sua escola já está mudando a vida dos meus netos. Escolas que o aluno passa. Aqui a gente pretende humanizar. A escola João Cabral de Melo Neto, ou a Unidade Municipal de Pronto Atendimento de Nova Cidade, que está bem aqui atrás de mim, são dois grandes exemplos da importância da continuidade. Um é o exemplo na educação e o outro na saúde. Essas obras provam que é possível melhorar o que não está dando certo e ampliar o que está dando certo. Neilton reformou oitenta e sete escolas cuidando da acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais. Neilton ampliou a frota de ônibus escolares de dez para trinta e dois ônibus. Neilton vai continuar avançando na qualidade do ensino. Dia dois é vinte e dois. Ninguém vai nos impedir, ninguém vai nos segurar. Quero ver São Gonçalo sorrir, quero ver São Gonçalo avançar. É Neilton Moulin, prefeito. É vinte e dois. Neilton Moulin, com coragem e experiência, eu vou votar é assim. É Neilton Moulin, prefeito. É vinte e dois. Neilton Moulin, eu vou votar é assim. Neilton Moulin. Neilton Moulin, no vinte e dois eu vou votar é assim. Agora é o Ninho pra avançar. Neilton Moulin, prefeito.